Oi, meus cacos do YouTube. Cadê a Bibi Kawaii? Calma. É porque o canal é meu, a Bibi Kawaii é minha amiga convidada. Não, ela não chegou ainda. Ela não chegou, exato. Ela tá atrasada, gente. Ela tá atrasada. Gente, tudo bom? Hoje eu resolvi trazer uma ilustre presença aqui no meu YouTube, uma pessoa super famosa lá do TikTok, a Bibi Kawaii. Sabe que já tá aqui os amigos dela, os melhores amigos. Onde? Vê se tá indo, quase. Vou mostrar esse vídeo pra ela. Meu Deus, ela acabou de chegar, gente. Não, não me pedi, amor. Everton, bota uma campainha. Bibi! Gente, tchau, a Bibi vai entrar agora. Gente, o Kaique vai sair só porque o Bibi não quer que ele apareça, só pra não tirar o foco da noite. Tchau, o ciclo. Oi, gente. Oi, gente, tudo bom? Bibi Kawaii aqui. Hoje eu vim gravar com vocês. Maquiagem. Eu vou me maquiar. Enquanto eu me maquio, eu vou contar pra você... Não, eu vou me maquiar pra sair pra um date. Enquanto eu me maquio, eu vou contar pra você... O que é isso? Por que você tá... Gente, tá tão difícil a minha vida com tantos haters. Bibi, com o que você vai sair no seu date? Eu vou sair... Eu vou sair com um menino bem emo, assim. Qual é o nome dele? É Pedro. Inclusive, você segue ele, você segue ele. Vem cá, para você. Ela também é toda emo, eles são amigos. E eles também continuam com isso aí. Aí você me pergunta, por que é teu amigo emo? Porque aí a vida é sobre indiferença também, gente. Eu não sou amiga. E aí eu vou sair... Vai com uma roupa bem grande aí. Eu quis escrever uma canção. E aí eu vou sair e eu preciso me perguntar se ele não é kawaii. Por que você vai sair com ele? Porque eu quero, gente. Enfim, vamos lá se maquiar. Você já vê ele pessoalmente? Não. Você só deve namorar. A gente vai no parquinho de dimensão. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Quando você vê ele, o que você vai fazer? Ah, não sei, né? Porque tem dia que falar, tem que beijar e tal. Mas, gente, eu nunca beijei ele. Eu sou ele. Nossa, que calma que você é? É muito calma. Então vamos lá se maquiar, gente. A minha... A menina que estava aqui, que disse que não é mais minha amiga, né? Ela trouxe umas maquiagens para mim. Tem uma maquiagem LGBT que é bem kawaii, bem fofa. Coisa assim, de baixinha, sabe? Aí tem essas cores aqui, ó. Eu não vou usar nem duas delas, mas... É que eu nunca me maquiei, gente. Então vai ser um pouco difícil. Bibi, você é novinha assim. Gente, aqui eu vou ser sem make. É que eu gostei meio natural assim, né? Então... Ai, por isso que você é horrorosa. Eu vou fazer até o clube. Gente, tem esse negócio aqui, mas eu não vou usar, tá? Eu não vou querer salada hoje. Então vamos começar. Isso aqui é para base, né? É. E cadê a base? Tem isso aqui. Esse é um blush. Então vamos começar pelo blush, gente. Quero fazer o tatuagem bem kawaii. Porque como ele é gótico, eu quero ficar bem kawaii. Para todo mundo que vê a gente na rua falar, Nossa, como ela é kawaii e ele é gótico. Esse fez muito sucesso no TikTok, Bibi. Esse blush? Ai... É igual eu, bem irritada no TikTok. É, bem irritada. Deixa eu contar para vocês o meu último date, gente. Eu tive um date com o médico. A gente beijou ou não? Por quê? Porque ele só falava de medicina. Qual é a sua matéria favorita da escola, Bibi? Amor, ela tem 38! Mas ela repetiu! 37 meses! Primeira série ainda. Toda série, né? E aí, assim... A minha matéria preferida é química. É por causa da química das baixinhas. Esse é o primeiro encontro com outro homem? É o primeiro. Você é bissexual? Você é bicho? Eu não posso falar disso. Por que sua mãe não deu? Não é kawaii ser bissexual? É por que eu só quero me assumir com o parede de gostar. Ó, gente, eu vou passar isso aqui... Outro blush, Bibi? Pra ficar bem rossinha, né? Parecendo que eu levei uns murros na cara. De uma gótica. Gente, eu odeio gótica. Ué, mas você vai sair comigo? Que eu só posso se atrair. Essa é a música favorita do momento, Bibi? Hello Kitty da Brulavine. Come, come! Kitty Kitty, you're so pretty, pretty... Tá, gente, vamos ver isso aqui então, que eu não sei... Que é o seletivo. Esse é caro, tá, Bibi? Cuidado. Então vamos só ao final da linha. Bibi, parece que você cheirou pó. Parece seu cheiro. Então vamos agora... Esse aqui... Pra sombra, né? Vamos passar sombra então, agora no... Que coisa você vai escolher? Ah, eu quero o outro, né? Que everything is pink, his hair. Bibi, qual que é o seu anime favorito? Maranã! Você sairia com otaku? Deus bonitinho, eu deixo pra você. Gente, brincadeira. Eu amo conviver com otaku. Mas eu não quero amor, não. Já basta eu, fofo, kawaii, baixinho. E eu quero um homem bem alto quando tacar na parede. Você gostou do Kaique, Bibi? Assim, né? Porque é ele que me deu fama, então... Mas se eu gostar dele, eu não gosto não. Todo vídeo que ele posta, sem mim, o pessoal comenta, Cadê a Bibi? E quando eu falo, eu tenho que responder os comentários... E eu tô entrando no personagem mesmo contigo. Eu tenho que responder os comentários, aí ele não deixa eu responder. Porque ele não quer que seja maior que ele. Gente, agora a gente vai passar o delineado. Você é um personagem? Eu sou de Aline. Aí sim, eu quero ser o personagem de Aline. Você quer visitar o Japão? Você já foi pro Japão? Eu nunca fui pro Japão por causa da minha questão de condição financeira. Eu sou bem pop. E em liberdade você vai, né? Ai, eu adoro ir pra Liberdade com outra cabela e Belinha. Ah, ela é tudo, né? Ela é everything. Como se diz everything em japonês? Chante. E assim ficou meu delineado. Você quer ajuda, Bibi? Ai, quero. Bibi, fecha bem o olho assim, ó. Gente, acabou de chegar o rumo. Isso aqui tá feia aqui, né? Para de falar, Bibi. É a Bibi. É a Bibi, né? Linda, Bibi. Caralho, você com muita foda aqui na rua. Gente, enfim, tá assim. Não gostei tanto, tava preferindo a minha. Ai, que soca. Ai, deixa eu ver. Ai, amiga, só peitou. Gente, tem sapatô naquele. Gente, essa aqui é aquela tiktok lá, Sofia Santinha no YouTube e tal. Ai, gente, meu peitô. Ela tá cursando assim porque ela fica fumando. Tô mentindo de cabelo. Que que você tá achando da minha maquiagem? Tá uma merda, viu? Vou colocar essa aqui que vai ficar um pouco kawaii. Eu tô usando a mesma pessoa. E acho que dá pra finalizar com batom agora. Ô, Bibi, por que que você acha que o Caíte não namora? Porque ninguém quer aquele filho da puta. Se tu namoraria ele, Bibi? Deus me livre, cara. Enfim, gente, ó. A minha maquiagem vai ficar assim. Se não gostou, não dá dislike nesse vídeo. Porque se você dá, eu vou caçar você. Tá kawaii se ou não? Comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou fazer a thumb. Nessa entrega, porque eu sou tão kawaii dozinho. E esse foi o vídeo. Tchau. Me acompanhe no meu blog bbkawaii.02kawaii coreano. Tchau.